Eu sei que não somos Sempre assim, quase todos os dias Já virou aninha o nosso modo de ser Igual cão e gato a gente vai levando Amando e brigando também dá pra viver Pra nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço e jantar E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Pra nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço e jantar E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Eu sei que não somos um casal perfeito Mas os nossos defeitos são tão naturais Nos amamos muito, mas brigamos também Uma hora de bem, outra hora de mal E é sempre assim, quase todos os dias Já virou aninha o nosso modo de ser Igual cão e gato a gente vai levando Amando e brigando também dá pra viver Pra nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço e jantar E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Pra nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço e jantar E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Pra nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço e jantar E a baixaria rola tudo outra vez E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Pra nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço e jantar E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Obrigado 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 Obrigado.